Muitas pessoas ainda vão começando a conhecer, ah, se converteu, ah, hoje fazemos... Mas o negocio é que você se converteu ontem, né, brother, também, né? É, mas faz em fevereiro de 95. É, não, mas as pessoas que nem, né? Tem uma história. É, quando você fala se converteu, as pessoas que não te acompanham, que não conhecem a sua história... Não tem noção. Ah, outro que virou crente. E não sabe há quantos anos que vocês fazem esse trabalho. Não tem noção do que aconteceu. De evangelização, pô, imagina, imagino você, cara, tua cara aí. Pegar o violão, meia-noite, uma hora da manhã, e descer lá na Rua Aurora, lá, com o violão, e sentar do lado dos Nóia, e trocar ideia, comprar um barato pra comer. Levava mendigo pra casa, quando a gente casou, lembra? Eles tomavam banho na nossa casa, no meu banho. Muitas vezes. Sério mesmo? Sim. A gente levava. Comendo a nossa comida, muitas vezes. Até que vocês falam tanto do amor, de não sei o quê. O que adianta ir direto lá pros seus cultos, ou sei lá o quê, e ter essa dificuldade só por causa de um cheiro, cara? O amor ao próximo é até ali, né? É, transcede cheiro, transcede comer uma comida diferente, transcede... É olhar com outro olhar. É. O segredo é olhar com outro olhar. Falo do trabalho de vocês, eu lembro das quebradas que a gente foi lá, que foi muito bacana. É bom demais, cara. Muito bacana. Delícia. E o pessoal querido... A galera da favela já conhece o Alê, a Gil, chega lá, é uma bagunça só, é uma disputa pra ver de que café que ele vai tomar, que bolinho... Mingau... Que bolinho que ele vai tomar... É, a dona baiana lá queria fazer o quê? Um cuscuz. Até cuscuz. É. Cara, e assim, então não é uma coisa que... A coisa foi acontecendo. É devagar. É. Faz uma coisa real, isso que é legal. Isso, é tijolinho, tijolinho. Com calma, não é aquele boom e... Não, é... Porque... Essas pessoas de você falar, pô, ah, vai o Alexandre lá, pô, isso é aquele chato que virou crente? Não. Tá vendo como você é? As pessoas se enganam, o tempo e o trabalho que eles fazem, há quanto tempo eles fazem esse trabalho, e é super legal. É outro papo. O Alê, meu, o Alê é um cara que é ligado no 350, os dois, tá? Mas o Alê é mais, tá? É muito. Então ele tá produzindo, ele tá tocando, ele tá jantando com você, ele tá falando no telefone, ele tá preocupado com a doação, ele tá verificando no zap se caiu a doação da pessoa que... Então, meu, sabe, é fantástico e é da hora esse projeto deles que eu tive fome e me deixe de comer. E aí... E aí... E aí... E aí...